Olá, queridos Krakens! Está no ar mais um Octapod, o podcast da Kraken Produções. Aqui quem fala é Pedro Sanches, e comigo tem o digníssimo André Sanches. E aí, pessoas, tudo bom? Aqui é André Sanches e eu não acredito mesmo dizendo que é verdade. Então, sem enrolar um segundo a mais, soltem o Kraken. O tema do programa de hoje é basicamente isso que o André já falou. Conta um pouco mais da história e do que vai ser o programa. Para quem lembra daquela revista Mundo Estranho, que era da editora Abril, da Super Interessante, tinha um quadro no final dela que se chamava Contando Ninguém Acredita, que eram histórias que parecem mentira, mas no final das contas elas são verdade. Então a gente acabou fazendo um compilado dessas histórias, e a gente vai ler algumas que a gente achou mais interessantes aqui, vamos dar uns pitacos e comentar sobre elas. A primeira história tem o título de Garoto de 12 anos briga com a mãe e de birra viaja sozinho à Indonésia. Então eu vou ler para vocês a história aqui meio rapidinho e a gente vai conversar sobre ela. Aos 12 anos depois de discutir calorosamente com a sua mãe, Emma, o jovem Drew, nome fictício, roubou o cartão de crédito da família, convenceu a avó a dar seu passaporte para ele, procurou voos até Den Passar, em Bali, e encontrou um que permitia crianças de 12 anos viajarem sem uma carta de seus pais. Já é esquisito, né Pedro? Porque assim, aqui no Brasil a gente já não vai ter essa possibilidade. Quem que é a empresa aí que deixou a criança de 12 anos viajar sozinha? Não, é uma empresa que faz isso com frequência, porque ele encontrou uma empresa que pode viajar com 12 anos, sem permissão nenhuma de pai, de responsável, de ninguém. Agora, o mais engraçado é a ideia desse moleque, né? Assim, não, eu vou chorar, eu vou dar uma birra aqui, vou, sei lá, fazer, me trancar no meu quarto. Não, eu vou pegar o passaporte, pedir para minha avó, vou no aeroporto e vou pra... E a avó deu ainda o passaporte, tipo, por que eu vou precisar dar o meu passaporte para o meu neto? E assim, ele era da Austrália, ele era de Nova Gales, no sul da Austrália. E assim, decididamente, vou para a Indonésia. Não vou, assim, para Nova Zelândia, que é do lado. Mas isso eu acho que deve ter sido por conta da empresa que ele conseguiu encontrar, eu acho. É um machismo. Não, faz sentido, faz sentido, porque foi o destino também que ele conseguiu. Senão ele ia para Boituva. Bom, mas aí, continuando a história, ele encheu a mochila com roupas para férias de até 4 dias e disse aos pais que ele estava indo para a escola. O cara é um pensador do século atual. O jovem foi de patinete até a estação de trem da cidade. Olha lá, Pedro. Vários meios de transporte. Patinete, trem, avião. Já fica aí a indicação para quem quiser na Netflix, o Into the Wild, um filme muito legal assim, que o moleque também sai, mas ele tem um pouco mais de 12 anos. E peraí que eu me perdi, gente. Voltando aqui onde eu estava. Chegou até o aeroporto de Sydney e usou o serviço de check-in para não ter que encontrar nenhum funcionário da linha aérea até o momento do embarque. Deu tudo certo e Drew chegou à Indonésia. Enquanto o garoto curtia a atração da ilha, a mãe, após receber uma notificação da escola sobre a ausência do filho, preencheu um cadastro de pessoas desaparecidas e logo depois eles acabaram descobrindo que ele pegou esse avião para Bali. E por final, a mãe dele achou um absurdo a facilidade e ficou até aqui na entrevista desenojada e chocada com a facilidade que uma criança de 12 anos teve de pegar um avião e viajar para fora do país. Se fosse o meu filho, eu jamais ficaria chocado. Eu ia ficar chocado com realmente a expertise do garoto. Como que ele conseguiu pensar e orquestrar todo esse plano? Cara... Se fosse o meu filho, eu ia demorar sete dias para perceber que ele foi embora. É, então, esse que é o negócio. Pode ser que você perceba logo de cara como ela percebeu por causa da escola mandar o anúncio e ela foi dar como criança desaparecida. Mas ele orquestrou um plano muito bom. E o que eu acho mais estranho é ninguém ter achado estranho ele entrando no avião sozinho com 12 anos. Isso, para mim, é o que eu acho mais estranho. É, que pelo jeito o pessoal que frequenta essa linha já está acostumado com esse tipo de coisa. Mas não é nem só a linha. Eu estou dizendo no aeroporto. No aeroporto você não encontra crianças de 12 anos andando sozinha? Se você encontra, você já vai direto perguntar se tem pai, se tem mãe. Então, cinco estrelas aí por Drew, nosso James Bond de 12 anos. Parabéns, Drew. Vamos para a próxima história. Um homem que destruiu um quarto de hotel com gaivotas é perdoado 17 anos depois. Olha, já fala para mim, André, o que você está achando do título aí? Ah, eu acho que gaivota é o menos absurdo, né? Todo mundo costuma destruir quarto de hotel com gaivota. Até os roqueiros antigos que faziam isso faziam bastante, principalmente com gaivota. A história é do canadense Nick Berkiel, que ele vai poder se hospedar novamente no hotel Victoria's Fairmont. Eu não sei pronunciar direito. O engraçado dessa história é que a alegação da destruição do quarto foi causada por gaivotas e uma encomenda de peperoni. Um post que viralizou no Facebook, Berkiel conta que em 2001 viajou à Vitória com seu chefe e ia realizar uma reunião de negócios no hotel. Berkiel aproveitou a viagem para reencontrar antigos colegas da marinha na cidade. Eles haviam pedido pacotes de peperoni, que é uma iguaria de Halifax, capital da província onde Berkiel morava. Berkiel topou e encheu uma mala de peperoni. Como assim, encheu uma mala de peperoni? Eram pacotes fechados? Provavelmente ele tinha duas malas, uma para roupa e uma para um monte de salame. Mas por que ele foi levar salame na mala? Porque os caras da marinha pediram porque era uma iguaria onde ele morava. Você não está lendo não? Eu estou lendo, mas para mim não faz sentido nenhum. Vai ficar pior. A companhia aérea perdeu a bagagem e só perderam a bagagem de peperoni e provavelmente deve ter passado no raio-x. E só entregou no dia seguinte com a chegada dele no hotel. Como o quarto não tinha geladeira, Berkiel decidiu colocar o peperoni na janela ali porque é frio no Canadá. Então ele teve a brilhante ideia. Ele falou que ia colocar ali na geladeira que é o ar do Canadá. É uma geladeira natural. Bom, daí quando ele estava lá no hotel, ele tinha deixado a mala lá na janela e ele foi fazer uma caminhada de algumas horas com o seu chefe. Berkiel viu que o quarto tinha sido invadido quando ele voltou por uma revolta de gaivotas que não perderam tempo e foram logo atacar o produto. O peperoni. O peperoni. Como você poderia esperar, o quarto estava coberto de cocô de gaivota. O que não percebi até hoje é que as gaivotas também babam. Principalmente quando comem peperoni, relatou o Berkiel. É uma informação bem, bem relevante, né? Eu acho muito relevante. Você sabia que gaivota babava depois de comer peperoni? Você já deu algum peperoni pra galera? Talvez seja uma gaivota que fez bariata, que estava tendo um dumping. Então ele foi expulso do hotel e depois de muitos anos ele destruiu o quarto. Ele inclusive falou que uma das gaivotas quis brigar com ele, ele teve que amarrar ela com um pouco de toalha. Agora imagina a cena aí do cara brigando com um monte de gaivota cagando no quarto dele enquanto elas tentam roubar o peperoni que ele levou pros caras... Não. Sim. Depois ele contou essa história no Facebook. A empresa readmitiu ele, falou, olha, a gente te desculpa por isso. E o melhor de tudo, a empresa enviou um pacote de peperoni pra ele como sinal de paz. Vamos pra terceira história então, que é a de uma mulher que assistiu um tutorial de parto no YouTube e deu a luz sozinha de férias. Vai, Pedro, comenta só pra mim aí o que você achou já desse título, porque eu não sei nem o que comentar. Eu sei que tudo tem no YouTube hoje em dia. O how to tá em tudo, né? Como pregar na parede, como fazer não sei o que. Agora, como fazer um parto... Peraí, deixa eu... Peraí, uma mão aqui, eu seguro o celular, a outra eu... Tá nascendo, tá nascendo. É estranho. Vamos ler a história, porque realmente eu tô adivinhando demais. Pra mim ela já tava no meio da selva. Uma mulher que conseguiu fazer o próprio parto num quarto de hotel tendo apenas um vídeo do YouTube como guia. A americana Tia Freeman, de 22 anos, decidiu manter seu roteiro de férias na Alemanha mesmo depois de descobrir que já estava grávida de seis meses. Ou seja... Continuando. Durante o voo, ela começou a sentir dores e constrações... Enconstrações é boa. E contrações, mas achou que fosse apenas uma intoxicação alimentar. Claro, você tá grávida, mas a primeira coisa que você pensa é que deu uma... Djarreinha. Na conexão em Istambul, na Turquia, Tia percebeu que havia entrado em trabalho de parto e decidiu que não daria a luz no chão do aeroporto. Boa decisão. Primeira boa decisão que ela tomou. Gostei. Como contou na sua conta do Twitter, ela precisou tomar medidas drásticas para conseguir lidar com a situação adversa. Estou em um país onde ninguém fala inglês. Não sei o número de emergência e não tenho ideia do que fazer. Não, ela tá num país em que ninguém fala inglês. Erra. Tá bom. Na verdade, como uma das cidades mais turísticas do mundo, Istambul está cheia de gente que se vira em inglês. Ah, tá vendo, André? Você foi mais rápido. Mas beleza. Tia alugou, deu entrada em um hotel na cidade, encheu a banheira com água, se equipou com duas toalhas. Será que é mesmo o hotel lá do cara das gaivotas, mano? Pode ser. Pode ser. Porque imagina só esse crossover aí, o hotel todo cagado com a gaivota, roubando um peperoni, a menina tendo um... Meneiro dentro da banheira cheia de água. Gente da Netflix, tá aí o roteiro, viu? Só chamar. A ideia foi nossa, não de vocês. Perdi de novo onde eu tava. A internet disse que havia algumas posições que as pessoas achavam mais confortáveis e que eu não deveria começar a empurrar até que as contrações tivessem um intervalo de dois minutos. Só teve que empurrar cinco ou seis vezes até o bebê sair. Nossa, foi melhor que no hospital, então. Ela cortou o cordão umbilical com cadarço de tênis, uma faca dobrável e uma chaleira. Fica aí a dica pra quem quer ter um neném. Pelo amor de Deus, gente. Se você for ter um neném, não vá pegar um cadarço de tênis, uma faca dobrável e uma chaleira pra ir fazer isso. Não faça no YouTube. Faça num lugar adequado. É que hoje em dia tem toda aquela história de parto humanizado e tal. Parto humanizado, sim. Não parto rambo. Sim, mas tem muita coisa que as pessoas querem fazer e elas querem se aventurar sozinhas. Não devem fazer isso. Devem ser monitoradas por profissionais pra fazer isso. Gente, por favor, procure o parto humanizado e não o parto rambo. Não faça isso pelo YouTube. É mais adequado você procurar. E pra terminar, após o parto, tia dormiu apenas seis horas com o filho, batizado de Xavier Atar. E voltou ao aeroporto pra perguntar o que ela deveria fazer. A companhia aérea Turkish Airlines levou-a para o hospital, que sim, existem aos montes em uma metrópole de 15 milhões de pessoas. Isso daí tá no parênteses, não fui eu que tô falando. Onde o jovem bebê recebeu tratamento médico. A empresa bancou duas semanas de licença maternidade para a tia na Turquia. Um prêmio mais que merecido. Mas, olha, ela tava no aeroporto, ela não quis fazer o parto no chão do aeroporto. Por que que ela, antes de ter o bebê, ela já não perguntou o que ela devia fazer em vez de ter o bebê e perguntar o que ele devia fazer? É isso que você achou absurdo. É contraditório na minha linguagem. Eu achei mais absurdo uma outra coisa. Quem que leva uma mala de salame pra outro país? Agora pra história, André. Temos um morador que chamou a polícia após ver um dementador em parque nos Estados Unidos. Conta pra gente aí, André. Isso mesmo que você ouviu, um dementador. Pra quem é fã da saga Harry Potter, dementador são aqueles bichos encapuzados e escuros que trazem as trevas e toda... Aqueles fantasmas pretos. Nossa, o Pedro definiu melhor. Fantasmas pretos. Pronto, é isso. Leia a história pra gente, Pedro. O Ministério da Magia devia se preocupar. Um trouxa de... Oh, André, você não me ajuda também, né? Ex-X-Vile, no estado de Michigan. É um trouxa, né? Você tá falando de Harry Potter, né? Um trouxa de... Ex-Vile, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, ligou pra polícia alegando que havia um dementador, criatura mágica da saga Harry Potter, no parque perto de sua casa. No dia 28 de fevereiro, o Departamento de Polícia da cidade publicou uma nota no Facebook divulgando o ocorrido e explicando que, na verdade, era apenas um saco de lixo pendurado. A postagem já conta com mais de 120 mil curtidas. Não terminou a história, mas, assim, o que que o cara tava cheirado de... Mano, tem um dementador na porta da minha casa! E era tipo um saco de lixo. Olha, eu já me assustei com coisas muito, muito mais banais, viu, André? Então, eu acho que um saco de lixo provavelmente me faria acreditar que é um dementador num parque. Dementador. Você liga pra polícia e fala, tem um dementador. Aí o policial fala, o quê? Lembra do Harry Potter? Aquele lá do terceiro, então, tá na porta da minha casa. Você vai arriscar ganhar o beijo do dementador? Eu não arriscaria. Abre aspas. Hoje cedo, o Departamento de Segurança Pública recebeu uma ligação de um cidadão preocupado que reportou ter visto um dementador no parque Smith. Isso é particularmente preocupante, pois todos sabemos que os trouxas não podem ver dementadores e o único policial que consegue conjurar o feitiço do patrono está de folga. Investigações posteriores revelam que era apenas lixo. O Ministério da Magia nos assegurou que todos os dementadores estão em Azkaban. Por favor, nos ajudem a manter a cidade bonita e joguem o lixo no lixo. Fecha aspas. É, realmente aí a pergunta que fica não é... Foi o que ele usou pra ter visto um dementador? Um pacote sem destinatário viraliza e é entregue por milagre. Eu não sei nem do que se trata. Como eu falei pro Pedro, eu peguei aqui todas as reportagens antes de... E nem li, porque eu queria ser surpreendido. Eu dei uma lida antes sim, não vou mentir pra ninguém. Eu só tô imaginando aí se esse pacote que viralizou e foi entregue cruzou com o caminho do moleque que foi pra Indonésia. Eu tô querendo conectar todas as histórias. O moleque foi pra Indonésia... Pode cruzar o hotel que tava tendo um parto de uma grávida numa banheira. A grávida foi pra Indonésia, o moleque foi pra Istambul... Não, já inverti tudo. Esquece, vamos continuar aqui que eu já tô viajando. Um pacote que foi enviado para um casal na Nova Zelândia conseguiu chegar ao destino graças à determinação dos neozelandeses. Isso porque o destinatário dizia o seguinte... Uma fazenda situada no fim de uma estrada com vacas, do lado oposto a um bar. Na Nova Zelândia só tem montanha, fazenda... Vacas. Então realmente, assim, de tudo que ele podia foi essa a definição do cara. Uma fazenda no final da estrada com vacas, do lado oposto a um bar. A jornada da encomenda começou em um centro de serviço do vilarejo rural de Cust, na ilha sul da Nova Zelândia. Entre as cidades de Oxford e... Não sei o nome. Que também possui um braço postal atendendo os 450 moradores de Cust. Entrevista ao jornal The Guardian, Tim McCarty... Hoje é o dia dos nomes, né? É, você escolheu algumas matérias com uns nominhos bem legais. Então eu vou fazer um nome fictício. Em entrevista ao jornal The Guardian, Josuina, gerente do centro de serviço de Cust, revela que o pacote quase foi devolvido, pois não possui endereço de entrega. Mas Josuina decidiu achar o destinatário e postou uma foto da encomenda na página de serviço do Facebook. A foto foi compartilhada mais de duas mil vezes e ajudou a encontrar o dono. Josuina conta que horas após seu post ter viralizado, um homem veio ao local e disse que seu nome era Felipe, mais conhecido como Felipe. E apesar de não morar do lado oposto de um bar, sua casa ficava no fim da estrada que tinha um estabelecimento do tipo. Deve ter vindo ele, mas 30. Ele também mostrou um cartão postal com a foto da propriedade. E blá, blá, blá. A gente reclama às vezes aí de dois, três dias aí do frete, dez... Sabe o que me deixou mais intrigado nessa história? Conta. O que tinha nesse pacote? Sabe o quê? Peperones. Só podiam ser os malditos Peperones. Se vocês encontrarem alguma história que vocês acreditem ser assim, coloquem aqui nos comentários do YouTube. Se você estiver pelo Spotify, vai até o YouTube que tem lá no nosso canal Crack em Produções. Tem lá um lugar para vocês fazerem comentários. Esse Contando Ninguém Acredita foi realmente inacreditável. Era isso que você tinha que falar? Não, eu só queria falar que a gente espera voltar aí com mais outro quadro desse Contando Ninguém Acredita. E é isso. Então é isso galera, eu fui Pedro Sanches. E eu André Sanches. E até uma próxima. Valeu Krakens. Finalmente voltamos à normalidade. Não era mais fácil ela ter chegado para alguém no aeroporto ali falando assim, nenê, baby, baby, nascendo. Nenê, baby, baby, nascendo. Tchau, 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 tchau.